Hoje a gente vai jogar todas as pessoas de Gart of Bambam 4 no Roblox! Oi, eu sou o Igor! E eu sou a Ju! Gente, eu tô muito animado porque a gente vai ver como que tá no Roblox Gart of Bambam 4! É isso aí, galera! Então, vamos lá! Galera, a gente pesquisou Gart of Bambam 4 e apareceu todos esses jogos bizonhos! Eu vou falar pra verdade, olha esse aqui, amor! O jogo de óleo de ouro! Que que é isso? Mas eu vou jogar o primeiro porque tem mais pessoas jogando! Mas só, olha esse jogo aqui! É o Bambam, só que o Bambam é a versão de Hug & Wug! Gente, eles fizeram um Morphe, assim, galinha! Bambam e Hug & Wug! Mas vamos no primeiro, galera, e a gente volta no game! Galera, olha só onde a gente tá! Parece muito Gart of Bambam mesmo, mas não tem nada a ver com o 4 isso aqui! É, galera, olha só! O melhor disso é que você não joga como um single player, você joga com outros players, com outras duas pessoas! Então, vamos ver! Meu Deus, o melhor do amor de já estar ali! E eu já entendi tudo, gente! É Gart of Bambam 1! Pois é, nos enganaram, galera! Não é de verdade, não! Não é o Gart of Bambam 4! Só colocaram um 4 em cima do negócio só pra chamar atenção! É isso aí! Mas eu quero saber se os personagens realmente vão pegar a gente ou se a gente vai ficar preso aí! Eu acredito que você tenha que fazer alguma coisa, né, querido? Deixa eu fazer alguma coisa, senão a gente já vai pra outro jogo, galera! Porque esse aqui não é bom não, hein? Vamos lá! Não, eu acredito que seja, assim, um jogo bom! Galera, aquele lá simplesmente era horrível! Fomos um outro e eu já tô vendo a Slow Celine, amor! Mas essa Slow Celine tá meio diferente da Slow Celine, não é assim, não! Pois é, mas o pessoal tá entrando nela! Eu entrei na Slow Celine! Uau! Olha só, gente! A gente foi a parada lá em Gart of Bambam 4! E olha só, caramba! Uau! O que que aconteceu, galera? Tô na creche do Bambam! Eu acho que dá pra você morfar nos personagens! Sério? Vamos... Olha esse! Gente, que legal! Uau! Isso é uma mistura entre Red, Azumbabão e Bambam! Gente, que... Olha esse aqui, olha esse aqui! Não, não tem como a gente criar! Tem que comprar esse! Eu só quero os de graça! Eu também! Eu gastei todo o meu robô quis comprando minha roupinha! É, galera! Que legal! Mas esse aqui foi bizonho! Eu nunca vi um Red parecendo o Bambam, amor! Pois é, né? Olha só, gente! Agora a gente virou o Bambam! E ele tem uma cara do mal! Ai, meu Deus, gente! Seria muito melhor se esses personagens andassem como seres humanos! Pois é! E não ficassem só meio que flutuando, assim! Caraca, ele tem um super drone, galera! Ele tem que ter um escorregador aqui! Ele não cabe! Ele não cabe! Ele não cabe! Uuuuuh! Deus doido! Gente, mas agora a gente vai pra outro! Galera, olha só o que a gente acabou de encontrar dentro do Roblox! Garting of Bambam 6, amor! Mas tá meio esquisito! Olha a capa desse jogo! Caraca, amor! Tem o Jester e a Jesterlina! Ah, na verdade, os dois são o Jester! É, vamos ver o que é! É cada lado do lado do rosto do Jester! Você não entendeu! Tá bom! E aí, gente, a gente acabou de aparecer nesse jogo e eu tô vendo já um monte de Garting of Bambam! Por favor, deixa eu ver quais são os personagens que estão ali! Caraca, é o Garting of Bambam 6, galera! Tem um personagem que eu nunca vi ali! Caraca, o cara tá numa... Que isso? Ele toca guitarra e ele tá apaixonado! Gente, que loucura! Quem fez isso aqui merece um prêmio, hein? Pela, por favor! É isso aí! Então, se você gosta de Roblox ou de Garting of Bambam ou de Bambam ou de Bambam ou dos 3, não se esquece de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e já deixe um comentário aqui pra gente do qual é o seu jogo favorito, beleza? É, e olha isso, amor! Quando você falar, eu tô vendo o Bambam lá em cima, para a boa! Meu Deus, gente, que mito do Bambam! Bambam! Ele parece um salva-vidas lá! Que coisa doida, galera! E tem várias coisas aqui, mas não tem nenhum inimigo pra gente, é só um monte de espaço! Pois é, mas será que não tem mais coisa? Talvez dessas portas, não sabe? Vamos dar uma olhada pra cá, eita! Uou! Ai, meu Deus, gente, isso parece muito assustador! Que isso, galera, chegamos na sala dos Ophios? Vamos ver o que ele tá escrito ali! Ó, cadê? Eita, não tá escrito umas notas musicals aqui no Jester! Não, ali no Jester, olha só, gente! Feliz ou não, tá tudo bem, rir uma vez! É, tá bom, então! Não entendi, será que ele tá escondido pra cá, galera? Vamos descobrir isso ou não? Vamos sentar ali, não? Opa, o que é isso? Uou, esse é o lugar do Jester mesmo! Galera, é o lugar do Jester mesmo, mas isso aqui tá parecendo o Gatiof Bamba 4 e não o Gatiof Bamba 6? É, mas é que a gente não sabe como que vai ser Gatiof Bamba 6, até porque nem Gatiof Bamba 5 existe ainda! Olha onde a gente chegou, a gente chegou no lugar do xerife Toadster, a casa dele, o roedor! Gente, é o quarto dele! Que roedor, ele não é um roedor? Não é roedor, né? Ele é um anfíbio, ele é um sapo! Chegamos na parte do sapão, galera, que da hora! E, gente, tá escrito ali Blackwater, que é água preta! O que é uma água preta? Não sei! Eu só sei que ele tem computador, tem uma caminha meio fode e é isso, vamos para outro lugar! Galera, agora a gente vai ver outro jogo que é o Bambam, só que ele tá como o Hunky Wog! É, esse que a gente tinha falado lá no início, vamos ver se isso vai ser legal ou não, né, gente? Galera, a gente acabou de chegar no Gatiof Bamba, da versão do Hunky Wog, olha só, tem o Banab! Gente, tem o Banab e vai para o lado ali para a gente ver os outros! Tem o Pássaro de Palo, que é tipo uma Obilo Bird, só que numa cor diferente e é a versão menino, porque tem um chapéu igual o Hugo! É verdade, galera! E do outro lado, olha que a gente tem a Selina e ela é a versão rápida! Esse é o Gatiof Bamba invertido, galera! Esse é diferente, pessoal! E tem o Piruniro! O que é Piruniro? Não sei, é uma sala de informática! E tem uns computadores, será que eu desço ou será que eu vou para cá? Ah, eu acho que é bom você... Não deixa, não me deixa! Gente, eu tenho que descer, galera! Eu estou na sala de informática e estou descendo! Uau, gente! Já tem uma porta cheia de triângulos ali e está escrito assim que colidir é a chave para a liberdade! Colidir? É, você vai ter que colidir ali, você vai ter que bater com tudo, senão não vai dar certo! Bem, não vai, não vai... Ou talvez sejam essas portas aqui, vamos ver! Pode ser! Não, não, também não é! Porque, gente, esse jogo se chama o Drone Perdido e o nosso drone está perdido e a gente não vai conseguir... É isso! Ah, peguei a mãe! A gente tem que jogar um futebol, amor! É, brasileiro esse, né? Calma, 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 vai, 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 vai! Uh, agora, 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 agora! Foi gol! Gol! Ih! Não funciona! Pera, pera, talvez seja naquela outra porta, hein? Vamos ver se é nessa! Ah, faz mais sentido mesmo! Opa, opa, uh, meu Deus do céu! Galera, é difícil essa bola, hein? Não, mas, Força, você vai conseguir, você é brasileiro ou você não é brasileiro? Agora, pai! Eita, nossa! Não funciona! Não aconteceu esses jogos de antigo, o Guardião e o Bambuco? Estão quebrados, ó, mas tem alguma coisa aqui pra trás. Uau, a gente fez, tem um monte de jornal! Jornal, opa! Ah, óbvio! Peguei a chave! Estão tudo mentindo, estão querendo que a gente faça uma coisa que não faz de verdade. Ou seja, não era bola, era um cartãozinho mesmo, como sempre, né? Galera, agora a gente vai jogar outro jogo e vai ser um jogo que tem simplesmente o Huggy Wuggy, só que ele tá fantasiado de quem, amor? Não é esse que eu quero jogar, não. Eu quero jogar esse aqui, que é o Quiz de Guardião e o Bambuco. Eu acho que vai ser muito mais legal, então bora lá! Bora jogar o Quiz! Galera, a gente tem que adivinhar quem é esse personagem, amor? Quem que você acha que ele é? Bom, eu acho que é esse personagem aqui que tá na minha mão, que é o Bambuco. E galera, se você quiser ter um Bambuco só pra você, inclusive outros personagens dos seus jogos favoritos, tem um lugar super especial que eles estão esperando. É a nossa loja Huggy Toys! Primeiro comentário aqui de sábado, vou responder Bambuco e está certo! Agora a gente tem outro personagem, eu sei quem é essa aqui. Essa aqui é a Opila Bird! Vamos escrever a Opilinha Bird! Uau, conseguiu! E agora, gente, essa próxima personagem, quem você acha que é? É a Bambalina! É a Bambalina? Você ia falar a Magnalina? Como você escreve Bambalina com dois E's? Não é Bambalina, não é Bambalina. Bambalina! Vamos ver se agora vai, gente! Foi! Quem é esse personagem, amor? Esse só pode ser o Captain Fido! Vamos ver se eu escrevo certo ele, Captain Fido! Errei! Como é que escreve, amor? É que é... Nossa, você escreveu muito bem! Ah, é capitão, né? Cap... Não! Ai, meu Deus, por centavos do Hugo! Vamos lá! Captain Fido! Ó, a Ju acertou, galera! Agora a gente tem um outro. Quem é esse personagem? É o Stinger Flynn! Eu duvido o Hugo acertar ele no jeito que escreve. Stinger Flynn! Que é esse que? Esse aqui é o Nabi Nabi! Fui! E esse aí, irmão? Quem que é esse? Esse eu acho que é o Sheriff Toadster. Não é com X, não é com X porque você tem que escrever em inglês. Não se esqueça do dia dessa parte. Então pode escrever. Tá bom, gente. Então vamos lá escrever Sheriff Toadster! Será que é esse? Ó, bingo, amor! Isso aí. E agora a gente... Nossa, quero ver se escrever Tama... Taki... Chama... Taki. Taki. Ih, não é? Ai, errou! Talvez é Tama... Gente, conseguimos passar porque você tinha que fazer um E super doido. E agora, olha só, é a nossa rainha Queen Balsilia. Queen Balsilia! Foi! Quem é essa aqui, amor? Slow Celine, né? Slow Celine. Slow Celine. É com dois Ns, não é? Ah, não. É com S. Slow Celine com S. Celine com S. Ah, foi! Boa, amor! Quem é essa aqui? Tarta Bird. Tarta Bird! Foi! Quem quer ser? Já deixa nos comentários se você tá conseguindo acertar o nome de todos os personagens de Gartner, foi bom? Ah, eu acho que esse é o Jester. Vamos ver. Não, é o nome original dele. Qual que é? Bitter. Bitter. Giggle. É tudo junto? É tudo junto? Tudo junto? Aham, junta aí. Não, é tudo junto. Meu Deus, era assim. Eu acho que tá errado. Ih, nem é Bitter Giggle. Meu Deus, qual que é o nome do cara? Qual que é o nome desse cara? É Jester, ou Bitter Giggle. Tá errado isso daí? Eita, eu acho que a gente chegou no fim, amor. Não tem como a gente passar. Pois é, a gente ficou preso. Ele não queria aceitar o nome dele. Nossa! E pessoal, se você gostou de explorar esses hobbies do Roblox de Garden of Bomba, não se esquece, deixa aquele like pra ajudar o nosso canal, se inscreve no canal e o que mais. E galera, um beijo! Vamos lá!